Para cadastrar a receita de um produto, pressione a tecla Modo Programa e digite a senha 1234. Com o display exibindo a mensagem Modo Programa, pressione a tecla Entra. Aperte a tecla Liga até aparecer a mensagem Cadastrar Receitas e confirme apertando a tecla Entra. Com o display exibindo a mensagem Cadastrar, pressione a tecla Entra. A mensagem Código será exibida. Digite o código da receita a ser cadastrado e pressione a tecla Entra. Digite a primeira linha de receita do produto respeitando o limite de caracteres disponíveis de acordo com a etiqueta configurada. Aperte a tecla Entra. A segunda linha de receitas será exibida. Digite agora a segunda linha de receitas. Pressione a tecla Entra. Esse procedimento vai se repetir até a última linha de receita disponível e será exibida a mensagem Receita Editada. O display voltará para a tela inicial de Código de Receitas. Para cadastrar outras receitas, repita o processo novamente. Para retornar ao modo de pesagem, pressione a tecla SAI até aparecer a mensagem Modo Programa. Pressione a tecla Modo Programa para retornar ao modo de pesagem. A receita foi cadastrada e pode agora ser associada ao produto na balança. Para associar agora a receita ao produto, pressione a tecla Modo Programa e digite a senha 1234. Com o display exibindo a mensagem Modo Programa, pressione a tecla Entra. Aperte a tecla Liga até aparecer a mensagem Cadastrar PLU e confirme pressionando a tecla Entra. Com o display exibindo a mensagem Cadastrar, pressione a tecla Entra. A mensagem Código será exibida. Digite agora o código do produto já cadastrado previamente que irá receber a receita. Neste exemplo, vamos utilizar o código 2. Aperte a tecla Entra até o display exibir a mensagem Receita. Digite o código da receita a ser associada ao produto. Neste exemplo, vamos utilizar o código 2, que já foi cadastrado previamente. Pressione a tecla Entra e será exibida a mensagem TARA. Confirme apertando a tecla Entra e será exibida agora a mensagem Próximo PLU e em seguida a mensagem Código. Para retornar ao modo de pesagem, pressione a tecla Sair até indicar a mensagem Modo Programa. Pressione a tecla Modo Programa para retornar ao modo de pesagem. A receita cadastrada foi associada ao produto e poderá agora ser impressa na etiqueta.